Opa rapaziada, salve Bom dia aí, uma boa noite, boa tarde Senhora que vocês estão vendo esse vídeo Vamos aqui, botar aqui um pouco de comida Aqui pros meus leitão aqui, rapaziada Vou mostrar aqui como é que estão eles Eu vou botar essa lavagem pros Os normal né E os, uma raçãozinha aqui Pros de raça aqui Comprei dois de raça rapaziada, tem uns sete raciados ali Aí Os de raça eu não vou colocar A lavagem, eu quero colocar só Só a ração mesmo Entendeu? Pra não impedir alguma coisa no crescimento deles Toda uma ração de crescimento Rapaziada, ela aqui ó Crescimento, eu pego um pouco de xerém Né? Coloco aqui ó Aqui ó A era Aqui na vasinha Entendeu? Aqui dá uma misturadinha Aqui é pros de raça Comprei dois, rapaziada Vamos dar uma contadinha ali quantas eu tenho agora Vocês me acompanham aí no vídeo Aqui é a lavagem pros outros Pros Pros comum É o de raça e os comum Contei Deixa eu ver se eu acho mais alguma comida aqui E não rapaziada Nós vamos botar O restinho aqui ó Que é a lavagem que nós chamamos Eu vou colocar A raça pra eles E a lavagem Vamos lá Vem me acompanha aí Também rapaziada Vou contar com o Totó Que o senhor tem Eu tinha Dezenove Aí vendi Vendi três Morreu uns também Rapaziada Que sempre dá Sempre morre Mas eu tô sempre vacinando Tô sempre Colocando a comida em direito Vacinando Mas não acontece De eles morrem aí né Aí eu fiz esse Fiz esse chiqueiro Que nem vocês viram aí No vídeo anterior Que tem o passo a passo Que eu fazendo aqui Esse Essas possíguas aqui Vou deixar aí nos cards Pra vocês verem Beleza Quem quiser ver O passo a passo Que não foi feito aqui Vou deixar nos cards Tá aqui rapaziada Tem esse aqui primeiro né Tem daqui pra parte Pra mim Abater ele logo logo Tem essa porca aqui Que é a carideira né Já colocou ela com o barrão já Acho que ela já pegou Ela tá meio magrinha ó Magrinha mais Essa ajeitada Tô dando ela Uma lavaginha dela boa Esses aqui É os raciados que eu tenho Tem sete Sete raciados aqui Tem um peladinho Não sei Eu vou vender Pelo menos três desse Que é muito pouco Vou colocar logo a ração Aqui pro meus Raça por aqui Tem dois raças por aqui Olha eles aí Deixa eu pegar aqui um quanto Mais pra puxar o pneu Tem que fazer uma cara aí Dá pra o ciguinho aí Tá embaçado demais rapaziada Os bichos na lama mano Comedor demais Só comer doze No meio Aí já que eu Tris juntinho já Na hora que ela ficar no fio aí Já pega ela já Tem mais essas quatro Tem um macho Tá em cima aqui Eu vou arrumar essa daqui Olha lá Aquela é o macho Vou botar uma comidinha aqui pra eles também Vamos ver quanto tem rapaz Vou contar mais Tem quatro ali Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Nove Doze Treze Quatorze com ela Quinze com aquele lá Quinze porcos Eu tava com dezenove Vamos lá Vou puxar esse ali pra botar água Tá com essa aqui mesmo Tá lavadinha aqui né Deixa eu puxar esse bicho aqui Eles gostam Eles gostam Vou botar um caldinho também E aí manozão Vamos lá E aí E agora Ah meu amigo Aqui Gostam Arrozão Junto com caldo Aqui é das sobras Aqui sobra das comidas Eu pego Fico juntando Entendeu Certo Vou botar aqui pra ela Pra ela também Pra ela aqui Tem que arrumar um pneu Com o pegado dos outros Dá pra eles aqui Esses aqui Esses aqui eu tô Esses aqui eu tô vendendo Vender Pro menos uns Uns três aqui Quero ficar com os machos todinho Eu quero vender pro menos as fêmeas Quero ir logo nos outros Porque eu tenho que pegar um pneu E trazer pra ela Que ela não tem pneu aí Olha os outros aí Olha aqui um puxadorzinho Que eu fiz Fazer isso Que isso é rapaziada Devagarzinho Eles dão uma despesa Melhor não cara Aí o cara Tem que vender Alguns né Pra tirar a despesa Que é isso Ó Todos vacinados já Vacinei ontem Tem um vídeo aí no canal também Se vocês quiserem ver a vacinação Do mês atrasado que eu fiz Todo Passa um mês eu dou de novo Entendeu Até me ensina a zona Muito boa Deixa os poucos comendo demais Ficou comendo demais Eu aconselho a vocês Tem um porquinho magro aí Não quer comer Pode dar ela Que não tem nem Nem perigo Deve não melhorar Até me ensina Ela é na injeção Entendeu Aplicada Tem um vídeo no canal Que vocês quiserem ver Só vocês verem aí no canal Meus vídeos anteriores Que tem Tomar o pneu pra ela Que tá Sem pneu Tá aqui junto Daí tem que esperar um comer Pra poder levar pra lá Que é quatro pneus só Vai se engasgar Bicho Tá comendo até um osso Que caiu ali Deixa um pouco pra outra Agora Vai se engasgar Com esse osso A quenga Cadê o Aí ó Ela comendo aí Solta Pega ele aí Tira Tira Vai jogar pra baixo O outro pegou A sua pegou A sua Será que Confiar não Né Tem um embaçador Deixa eu abrir aqui Esporte Oi Fica só em cima Daí Pô Tensi que eu mexendo Aí Deixa ela Vai pra outra Ali agora Fala um pouquinho Não Tá Tá vindo Vamos lá Deixa eu achar um pneu Aí ó Desraça Desraça Olha rapaziada Cês Não queria Não queria Porco Cês dele Eles tão maguinhos Tão Não querendo comer Ó Cês aqui também Tava de nenhum jeito Aí eles não queriam comer Nada Até a emicina Já era Até a emicina Não deixa Comedor demais Tá Deixa eu deixar Pra ela aqui É Já que ela pegou Hein Já que ela pegou Não Deixa eu botar ela com o barrão Ver se ela pegou Né Cara Cria A hora Aqui já deu no meio Ó Pegou a dele Já deu no meio Aqui já Vou pegar aqui o posteiro Pegar pra ela Vou botar aqui dentro Derramar aqui pra ela Aí ó Aí ó Não meia agora Aí não tem como se perder Comida não Que é Com tudo Uma notícia Que é de Tchau Não sei que me segue Que me acompanha Vocês sabem O chiqueiro que eu tinha ali atrás Né O Na lama Né Foda Por que esse daqui Deu no meio Ligeiro Hã Dá pra comer já Três fêmeas E um macho Aqui um casal De raça Aqueles ali são raciados Aqueles são pelados Com Esse raciado Esses aqui É Raça Esses raciados Que é uma comum Com o de raça Né A raciado E Tá aqui ela Que é a A paredeira Né E o que eu vou abater O que eu vou abater Logo Beleza Gente Espero que vocês já gostaram Do vídeo É Seja no canal Deixa aquele gostei Beleza Postando um vídeo Legal Mas agradece Valeu Rapaziada Até logo Tchau